Mulher, tô amando o nome dessa receita, Betinha. Menina, como assim marido gelado? Você imagina a quantidade de piada que a tia já fez com esse nome? Nossa! Mas é, ele tanto pode ser marido gelado como espuma gelada, mas eu acho que faz mais sucesso pelo nome, pela delícia que é. Mas eu preciso muito saber a origem desse nome, de onde vem. Já fizeram um monte de piada também quando eu falei que eu ia fazer marido gelado. Como que é isso? Será que o culinarista que inventou não tava muito feliz? Não foi uma culinarista, foi uma dona de casa. Então? Então, eu conto a história agora? Você sabe, mas é real ou é lenda? Assim, o mais concreto que tá no Google, né? Uma mulher, ela tinha um marido que estava muito indiferente com ela. Ah, ele era frio. Extremamente gelado com ela. Aí, pra conquistar o marido, ela fez essa sobremesa e conquistou. Conseguiu? É, conseguiu. Aí, marido gelado. Foi pelo estômago, então? Foi. Ele tava tão gelado, ela adocicou. Bostou um gelinho ali dentro e sentou ele. Aí, ó. Receita boa. Uma dois em um, então. Já mata a vontade do docinho e já resolve toda a questão. E interessante que se você for procurar essa receita, tem várias maneiras de montar. Tem gente que coloca biscoito, mas essa foi a mais interessante. Ela é rápida, super fácil e muito, ela rende muito. E olha só que graça, ó. Na travessa grande, nos potinhos dá pra montar também, vender o marido gelado por aí. Se ele não esquentar, você vai lá e vende ele logo, né? É, você viu que é uma receita simples, mas que você sofistica ela. Do jeito que quiser. Ali você colocou um brownie, é isso ou não? O que é isso aqui em cima? Não é aquele chocolate maltado. Ah, sei. Aquele crocante. Sim. Chocolate maltado, você pode pôr chocolate maltado, você pode pôr biscoito triturado. Então você vai aí... Bolinho esfarelado. Sim. Ai, que delícia. E é simples, hein? Pouquíssimos ingredientes. Vamos usar eles, turma. O que você vai precisar pra fazer o marido gelado, se você já não tiver um? Duas caixas de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Três colheres de sopa de leite em pó. Dezoito gramas de suco de pó, de maracujá. Suco em pó de maracujá, tá? Aí você vai fazer um ganache maravilhoso, com 150 gramas de blend de chocolate. Esse é o blend porque é meio amargo com o leite, tá? E uma caixa de creme de leite. E aí tem um creme de limão. Imagina essa combinação do maracujá com o limão, que delícia. Duas caixas de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Tudo igual. Três colheres de sopa de leite em pó. Aí você vai mudar o sabor do suco em pó. Você vai usar 18 gramas do suco em pó de limão. Sim. Tá bom? É isso, gente. Só isso. Só isso. Agora você vai contar como você fez essas raspas maravilhosas, né? Vou contar. E como também eu fiz o moranguinho. Presta atenção nessas raspas de chocolate. Coisa mais linda. Que espetáculo isso. É difícil, Beth? Não. Super fácil. Desde que você use uma cobertura fracionada sabor chocolate de boa qualidade. Que você possa misturar com o corante para chocolate, tá? Esse pigmento aqui é para chocolate. Então é lipossolúvel. Tem no mercado. Hoje a gente tem muita variedade. Nossa, graças a Deus. E para nós que somos confeiteiros, né? Não só os profissionais. Mas o que é que isso tem em casa? Quem quer reproduzir, né? Sim, sim. E hoje isso está com acesso. A dona de casa tem acesso a isso. Verdade. Você vai... Eu vou dar um recadinho e já vem. Combinado? Combinado. Tá bom. Para a gente aprender, como é que a gente começa? Por qual dos cremes ou pelo ganache? A gente vai começar pelo de maracujá. Lembrando que se a pessoa preferir usar a fruta in natura, pode, só que assim... Ou o suco concentrado. É, o suco... É melhor o em pó, sabe por quê? O em pó, ele tem um ácido cítrico, então ele vai deixar o creme mais espesso. E se você usar o natural, vai ficar bom, só que aí você corre o risco de uma camada misturar com a outra. De eles se misturarem, entendi. Então a gente vai ajudar o liquidificador colocando primeiro o pó, o leite em pó, eu coloco o creme de leite, ó, subiu o pozinho, ai que aroma bom. Nossa, que delícia, né? E o leite condensado. Tá? Aqui o que a gente vai usar mais é o creme de leite, né? Que é duplo, né? Mas se a pessoa também... Ele vai nas três etapas, né? Porque vai no ganache também, né? E se a pessoa, ela é sozinha e ela quiser fazer metade da receita, boa. Ah, também dá. E outra dica, viu? Você pode pôr isso no freezer que você vai ter um sorvetinho. Ai, é verdade, que delícia. Sorvetinho. Boa ideia. Né? Vai subir o sol? Vamos ligar. Tchau. 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 Ele não tá morto, marido. Não. Mas parecia que tava. Era aquele marido... Sim. A receita deu uma melhorada na situação. Gente, pensa que ele vai chegar do trabalho frio. É. Né? Você esquenta ele com essa maravilha. Precisa lavar esse aqui pra gente bater o outro? Ou tem outro copo que bate? Não, nós temos outro. Ah, tem outro. O que eu tava falando, Rê, isso aqui, ó, a gente vai espalhar com muito cuidado pra não sujar. Se a gente botar aqui de qualquer jeito, vai ficar tudo sujo, né? Então tem que tomar cuidado pra não aparecer. Sim, pra ficar uma... Lambuzadinho. Isso, uma camadinha bem bonitinha aqui, ó. Entendi. Ah, o outro tá aqui, ó. Não tinha visto. É. Tem uma camadinha aqui já pra outra camada. Mas entre as camadas tem o ganache, né, Betinha? Sim. Você tá vendo que eu tô... Enquanto eu tô ajeitando, ele já tá durinho, tá? Tá muito. Muito. Que beleza. Tudo muito bom. Na geladeira ele fica mais um pouquinho. É, eu nem vou... Nem vou ficar falando muito, porque senão eu vou começar a rir. Ai, meu Deus. É, seis horas. Ai, Betinha, não. Eu já tô quase seis horas. A outra não falou que... A câmera já tá falando aqui até de ML, então... Eu já tinha nem que falar o que você pensou. Não, a gente tem que pensar o lado positivo da coisa. Na vida, se te derem um limão, você faz uma torta de limão. Uma rir do gelado. Pô, aí, gente. Poxa vida. Ai, muito bom, Betinha. É, vamos rir. Eu acho que nomes divertidos pra receita são sempre interessantes, porque eles carregam histórias. Não é à toa que veio um nome estranho, um nome diferente pra uma receita. Pois é. Né? A pessoa não olhou pra falar, isso tem cara de marido gelado. Não, tem uma história por trás. Sim, outra. E outra, é positiva. A pessoa tá imaginando uma coisa, uma coisa fúnebre. Não é nada fúnebre. É uma coisa muito quente, muito alegre, muito feliz. É uma virada de... De, poxa, né? Ah, a pessoa tá pensando e a gente até faz piadinha aqui, né? Umas piadinhas internas. Enfim, é uma receita muito interessante, porque você pode usar em momentos Páscoa, Natal. Ah, e quando você quer praticidade também, né, Betinha? Sim. Porque pensa que receita fácil. Não necessariamente pra você... Esquentar a relação. Esquentar a relação, certo? Mas serve também, porque já tem história, né? Vai que também a sogra tá gelada. Você faz pra sogra gelada. Pode ser, sogra gelada. Porque eu também sou sogra, então eu posso falar. Aí, de repente, aquece a sogra, aquece a família, aquece o filho que tá distante. É. Não é? E se, de repente, quem cozinha na casa ou o marido também gosta de cozinhar, também vai pra cozinha, faz pra esposa. Se a esposa estiver meio fria também, esposa gelada. Não é? Qualquer... O marido, em geral, né? O marido, em geral. Agora, a hora do ganache. A esposa... Às vezes, também, a mulher tá gelada, a outra mulher pode fazer pra esposa, né? Claro, claro. O ganache. Aqui. Você tá usando o blend por quê? Pra equilibrar esse sabor? Então, na verdade, quem não gosta de amargo, usa o blend. Por quê? Nós temos dois doces, então nós vamos ter que equilibrar essa receita. Na verdade, aquele eu fiz um amargo. Ah, eu prefiro. Tá? Também eu gosto do amargo. Porque a gente já tem leite condensado, tá bem docinho, né? Sim. Mas esse também não é tão... Eu costumo usar o blend. Eu gosto do blend também. Você sabe disso, né, Rê? Que eu gosto de usar o blend. Todas as minhas receitas são sempre blend. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Azuley, que adorou. Só que era gelada. Ai, muito bom. Né? Pronto, gente. Olha aí, de tudo a gente... A vida tá tão pesada, meu. É. Os outros jogando roupa dos outros na piscina. Ah, fala sério. Né? Vamos ser felizes. Quer acompanhar BBB, Betinho? Amo. Jura? Pode falar o que quiser. Você gosta desses momentos em que o negócio ferve? Eu estudei psicanálise. Então, na verdade... Não, eu não gosto de quando ferve. Eu gosto de estudar o comportamento humano. Então, eu sou muito observadora. E ali tem muito o que estudar, né? Muito, muito. Você já vai tendo a leitura de... Apesar de que tem algumas coisas ali que... Fogem, né? Deixa pra lá. Foge da... É, foge um pouquinho do normal. Do que se espera do ser humano, né? Aqui já... Já tá pronto. Como aqui ele tá um pouco quente... Você vai esperar um pouquinho? Eu vou esperar, porque esse já tá duro, ó. Olha que beleza, gente. Durece super rápido. Super duro. Então, enquanto eu bato esse, ele vai dar uma geladinha, né? Pra gente ganhar tempo. Tá. E aí você vai fazer o de limão agora. O de limão. Tá. Tem um pozinho, leite em pó. E o bom dessa receita, não tem fogo, né? A gente vai levar fogo, né? Pra relação. Mas não tem... A gente não usa... Ela é pra trazer o fogo, mas ela não tem fogo. Não tem fogo. Tem fogo, mas ela é uma indução. É, uma indução. É, então ela não tem fogo nem indução, que aqui no caso não tem fogo também. Mas tem indução. Ela é uma indução. Aqui eu fiz ao contrário. Então ele vai demorar um pouquinho mais pra homogenizar, tá? Porque eu deveria ter posto primeiro o creme de leite, tá? O creme de leite, que é mais leve, né? Então aí é bom, porque aí o pessoal vê também a diferença. O que faz e o que não é pra fazer. É. Isso tudo, na verdade, são coisas que a gente vai adquirindo conforme o tempo. Conforme a experiência. A experiência de cozinha. Sim, de repente o liquidificador da pessoa que tá em casa é bom. Não leva esse não, tá? Vou deixar aqui. De repente o liquidificador da pessoa que tá em casa é bom. Não aguenta. É. De repente o liquidificador da pessoa que tá em casa é bom. De repente o que tá em casa é bom. De repente o que tá em casa é bom. Eu gostava muito dessa música, depois a Liz começou a gostar. E a gente tem uma brincadeira no carro, toda vez que eu tô com as crianças, cada um pode... Pode fazer, Betinha, fica à vontade. Cada um vai pedir uma música, pra ser democrático no carro também. Então, cada hora é um que pede uma música. Aí, quando chega na vez da Liz, fala, Liz, o que você quer ouvir? Ela fala, Carly Rae Jepsen. Aí, eu já sei que é essa música. Ah, meu Deus do céu. É tão bonitinho. Eu tenho um bebezinho novo agora, um filhote. Como assim? É, eu ganhei o Dior. Dior? Dior. Que fino. Fino, a minha filha mexe com moda, então... Porque assim, eu ia ter que... Meu cachorrinho não tava bem, enfim. Quem me segue no Instagram sabe a história. E eu ia ter que tomar uma decisão muito triste, porque o Elvis, ele é cego e não tá andando e é surdo. Tadinho, Beto. Enfim. Eu chorei muito, porque eu ia ter que tomar uma decisão, que eu não queria que ele sofresse. E aí, minha filha me ligou e falou assim... E já passou por isso, sabe como é difícil. Aí, a minha filha virou e falou assim... Mãe, quer conhecer o Dior? Eu falei, Dior? Quem é o Dior? Ela falou assim... Um bebê. Eu falei, você tá grávida? Ela falou assim, não. Coração da mãe já... Eu vou explicar as raspas e vou deixar ele pegar um pouquinho só... Precisa levar pra geladeira? Eu acho que vou levar um pouquinho. Freezer é melhor? Põe um pouquinho no freezer, só pra ele criar uma peliculazinha pra não misturar. É por causa das luzes isso, tá, Nathê? Enquanto você compra da raspinha, boa ideia. E aí, enfim, ela me deu um bebezinho. Ai, que bebê que é? É um Yorkshire. O que você tá procurando? Eu tava procurando, mas eu não trouxe. O quê? O chocolate branco. Porque nós comentamos no começo do programa como era feito. Nós vamos pegar cobertura fracionada sabor chocolate branco. Aí existe no mercado corante para chocolate. Que é o lipossolúvel. Isso. Aí você vai colocar, vai derreter e vai passar numa placa gelada. Pode ser no granito, na pele. Granito, melhor granito. Então você vai espalhar, ele vai gelar. Aí você vem com uma espátula e você vai empurrando pra fazer. Então faz uma camada fininha de chocolate. Bem fininha. Tá, espalha bem. Ó, bem fininha. Qual é a quantidade de chocolate? É, bem pouquinho. Eu devo ter colocado uns 100 gramas pra fazer esse tanto aqui. Dois pedaços daquele. Ah não, é um pedaço só. O meu era gota. O seu é de árvore. De gotas. 100 gramas é um pedaço daquele. É um pedaço, né? Quando é barra. Daquele de um quilo. Sim, tá? Legal. E aí vai pegando com uma espátula de preferência de ferro, assim, de alumínio. Sabe aquelas espátulas? A própria espátula pra você... Mexer o chocolate. Mexer o chocolate. Tá. E o morango. Gente, eu ia fazer um moranguinho pro pessoal de casa ver. Mas infelizmente eu não encontrei morangos bons. Você jura? É. Então eu peguei... A verdade é que eles são pequenininhos mesmo. Eu comprei essa semana. E eu fiz ontem esse aqui, ó. Você vai usar o próprio chocolate que você... Deixa eu pôr aqui na minha mão, ó. O próprio chocolate que você... A cobertura fracionada, sabor chocolate, que você vai fazer a raspa. Você vai colocar num potinho, enfiar e depois você vem... Pode escurecer um pouquinho mais, vem com um saquinho e vai... E faz bonitinho, assim, esse detalhe. Eu preciso mostrar isso, gente, porque eu fiquei encantada quando vi isso na mesa. Olha que ideia! É um brownie, é isso? É. Olha isso, gente. No vazinho, parece que tá nascendo uma cenourinha. Ai, que coisa mais linda! Não é? Fofo. Uma super ideia, Betinha, pra vender agora na Páscoa também, pra brincar, fazer com as crianças. Se a pessoa não quiser, ela pode usar, mesmo ali, ó. Você viu que lá eu coloquei o chocolate maltado e o moranguinho, que é esse aqui. Agora aqui você recheou esse brownie no potinho? É. Tem recheio aqui? Tem recheio. Tem recheio. Recheio de chocolate. Ai, socorro! Vamos ver como é que ficou? Vamos. Deixa eu ver se tem mais perguntas pra você, enquanto isso dá tempo de responder. Aqui, vamos lá. E coloca o limão. Aqui, a gente... Olha aí. Nossa, olha como ele já endureceu. Entendeu? Agora, por que que é preferível o... O suco, ele vai... Emulsificar muito mais rápido. Ó. Legal. Muito gostoso. Ó o cheiro. Essa receita, ela deu dois... Pelas duas travessinhas, essa aqui é bem grande, tá? Essa travessa que eu tô... E você colocou aí a receita inteira, né? É, a receita inteira. Ali, são... Eu usei duas travessinhas oval e ainda deu pra eu fazer a monoporção. Tá. Tá? Hoje a gente tá com tempo, dá pra eu limpar bem o liquidificador. Que da outra vez a pessoa falou assim, nossa, ela deixou tudo no liquidificador. É que a gente tem um horário a cumprir, né? Claro. A Marlene tá lembrando aqui de um doce que chama Espera Marido. Você conhece? Conheço. Como que é? Mas eu não sei como que é. Conheço, eu sei, mas eu não... Eu nunca ouvi. Como será que é Espera Marido? Mas é... É creme também. É uma sobremesa gelada também. Ahn... Gente, por que será? A Lini conhece esse doce, ela fez semana passada pro noivo dela, ela conhece como cutuca cunhada. Gente, esse doce só tem nome engraçado. Não é possível. Cutuca cunhada. Puxa vida, não sabia. Gostei. Posso aproveitar aqui um pouquinho o nosso tempo pra mandar um beijo pra todas as pessoas que mandam no meu direct e pedem? Sim, gente, são muitas pessoas, então eu não posso ficar aqui falando o nome de cada uma, porque senão eu posso esquecer e a pessoa fica triste. Vai ser injusto, né? Então, sintam-se beijados, abraçados, amados. A Rê é maravilhosa, sim. Ela é tudo isso que vocês estão vendo, porque as pessoas perguntam, né? Ah, lindesa, obrigada. Olha, gente, é isso aqui. É isso. É, eu não vou ficar mexendo muito porque ele ainda não tá tão firme. Vai pra geladeira. Quanto tempo? Aí aqui a gente limpa, né? Ó, você vem, limpa. Aí, de um dia pra outro, enfim. Ele já não, ele não tá tão... Já tá durinho, né? É, ele não tá... Só pra ficar bem gelado. Sim, e nós temos um geladinho. Temos um aqui na geladeira já? Temos. Deixa eu pegar aqui, então. Obrigada, Edson. Ai, que bonito. Aí você vai colocar as raspinhas nesse. Sim. Aí a gente pode pôr as raspinhas, a gente pode pôr o chocolate maltado, a gente pode pôr... Que delícia. Ela pode pôr biscoitos, ela pode, enfim, usar a criatividade, pôr um coelhinho, se a pessoa é habilidosa e sabe trabalhar com... Olha essa, olha a cor. Lindo. Olha a cor, eu acho que eu nem vou pôr mais. Já tá lindo, né? Tá muito bonito. Luciane Boulos, um beijo pra você, minha linda. Ela que é de Buritis, Minas Gerais, tá pedindo beijo aqui pra gente. Um beijão, obrigada pela audiência, querida. Muita gente falando que delícia de receita, muito bom. Vamos cortar? Isso, vamos cortar. Então aí a gente vem aqui, ó. Ela é durinha. Nossa, fica durinha mesmo. Durinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar com essa colher aqui. Que eu queria que ela saísse. Gente, que bonito quando tira, olha só. Lindo. Olha. Espetacular, Betinha. Deixa eu mudar aqui. Olha, dá pra ver a camadinha certinha. Pronto. E o trá, perfeito, na cenografia, né? A gente faz, dá o nosso melhor e eles dão o melhor deles. Muito bom. Pronto. Agora, Gisele, quer saber se o suco natural, você disse que dá pra colocar, né? Você prefere o pozinho. Dá pra colocar também, se a pessoa quiser. É, mas aí ela vai precisar dar um tempinho na geladeira antes de fazer cada camada. Ele não vai ficar tão espesso, tão firmezinho do jeito que esse tá, mas é gosto, tá? Mas há pra fazer também. Tem o tempo, né? A gente aqui... Porque tem gente que, de repente, não gosta, né? É, a gente aqui, a gente depende de imagem. É. Né? As pessoas, elas comem com os olhos. Então, se você não precisa vender imagem, você faz do jeito que você quiser. Oi, turma! Oi, meu amor. Você quer conhecer o marido gelado? Eu conheci o marido, vi conhecer o cachorrinho novo. Esse é o marido que a gente... Tá bem geladinho esse marido, viu? Segundo o Freud, isso seria o quê? Isso que você tem, isso aqui, segundo o Freud. É, segundo o Freud, isso é o... É o chocolate, né? É o camudão do marido. Não tem nada a ver com o marido. Não mexe comigo, gente, eu tô quietinha. Tem que cortar mais uma, Edinha, por favor. Aí vai falar, Elisabeth, não se comporta. Cenorinha de chocolate. Cenorinha do marido. Até engasguei. Olha, você não vale o que você come, viu? Ai, gente. Olha a olhada que você me deu. Até engasguei com o negócio. Você para, viu? Ai, meu Deus do céu, essa quinta série, que tudo baixa, tem mesmo. Mais celestial. Vamos pôr mais uma cenoura, mais aí. Vamos lá. É que lembra do passado, né, tia? Eu tô com a cenoura. Ah, tá faltando a cenoura da tia, que é pra pegar o pegueirandão. Ela já comeu a cenoura. Você quer outra cenoura, tia? Não, tá bom. Eu vou levar cenoura pra você, tia. Ah, tem muita cenoura. E não ficou lindo esse chocolate. Você quer outra cenoura, Tutu? Eu não sei. Foi lindo. Uma cenoura sempre bem. Parabéns, velho. Você é muito talentosa, né? Muito obrigada. Vamos comer. Ó, eu vou comer esse aqui, mas já tô de olho no restante da mesa também, porque olha como corta, gostoso. Gente, fica muito durinho. Ficou bonito o corte. Demais. Posso por aqui? Pode. Que aí ele... Pode ficar bem na frente. E é bem gelada. Agora eu vou te dar um toque. Eu acho que você, com o pisca na lista, tem um cachorro chamado Dior, não tem nada a ver. Vai chamar Freud. Mas a minha filha que deu. Ah, então tudo bem. É presente. Presente a gente aceita. Mas parabéns pelo cachorro. Obrigada. Teu sobrinho tem também em York, né? É o York. É o York. É o York. É o Elvis. Tá vivo, né? Então, é o Elvis que tá... Ah, mas tá pra subir. Tá pra subir, né? Tá pra subir. É. Mas Deus me proporcionou mais um pouquinho. Ótimo. Olha, gente, vou te falar. Geladinho, mas esquenta qualquer relação. É verdade. Muito gostoso. Fez a ver a história do marido gelado, vocês ouviram? Eu ouvi, menina. Antes que o marido era gelado mesmo. Ah, é? É. Mas gelado assim, uma pessoa fria. Isso. Fria. Não gelado de morto. É frio. Às vezes é melhor. A gente tava pesquisando o espera marido também. Vai leite condensado, não sei quantos ovos. Eu dei uma... É outra receita. É outra receita. Ah, vai ovo. Acho que teve alguém que fez alguma coisa aqui, que falou, ah, em alguns lugares também chama espera marido. Ai, memória boa, hein, Tia? Alguém fez. Eu também não vou lembrar. Eu acho que fez, sim. Espera marido. Chama espera marido. É pra deixar ele esperando enquanto a gente se troca? Ah, acho que é, né? Porque mulher demora pra se arrumar às vezes, né? Eu sou daquela que deixa todo mundo esperando. Ao contrário de que muita gente pode achar que o suco em pó vai deixar muito doce. Não, não deixa. Não deixa. Não tá doce. Tá doce, óbvio, mas não tá muito doce, não. Mas tem até um cítricozinho assim, né? É um cítrico, só isso, só cítrico, vai ficar melhor. Deixa só. Vai te falar. Seja o diminutivo. Não diminui. É hoje que eu perco o emprego. Vou repassar de hoje. Deixa eu já passar o contato, não é? Da Beth, pra você. Seguir, mandar direte, mandar beijo, encher essa maravilhosa de carinho. Arroba Elizabeth Theodoro, Elizabeth com TH. Arroba Elizabeth Theodoro. No Instagram. Cursos, encomendas, como é que tá a sua Páscoa? É, mais encomendas, eu não tô mais dando cursos. É a encomenda pra Páscoa, a encomenda pra casamento, encomenda... Em geral, o que você quiser, eu faço e entrego. Pode? Pode, pode. Eu amo esse creme. Red Velvet. E é um creme de leite em pó. Ai, que gostoso. É. Alguém vai. Ai, você tá também. Eu posso lembrar uma coisinha? O Elizabeth é com S. Elizabeth com S. S e TH, tá? Conta com o sinal, gente. Acabou a aula. Acabou a aula. Acabou a aula. Tchau. Estamos tarde. E eles? Acabou a aula. Tchau. Obrigado.